Este é o primeiro ano em que as escolas estão proibidas por lei federal de cobrar dos pais a compra de qualquer material de uso coletivo. Esse já era um acordo dos órgãos de defesa do consumidor e em novembro do ano passado passou a ser lei. Mas ainda tem muito pai que não tem conhecimento sobre a regra. Não, não sabia. Não sabia. E agora, a senhora vai continuar comprando? Aí não, né? Aí não. O pai, eu acho que ele deve olhar na relação, o que ele acha que é viável, porque geralmente a escola pede um básico. De acordo com a lei, o custo com materiais como papel sulfite, giz, produtos de higiene e copos descartáveis devem ser incluídos nas taxas já existentes, não podendo ser cobrado o pagamento adicional ou seu fornecimento pelos pais. A cobrança desses materiais também não pode ser inserida no valor da mensalidade escolar, pois caracteriza uso abusivo ao consumidor, identificado no direito econômico como abuso de dependência econômica. A gente já gasta um monte, né? Inclusive ano passado era pra vir o uniforme e pelo menos ela não recebeu. Então, né? Se isso aqui a gente não precisar comprar, já é uma ajuda, né? Os pais geralmente estão trazendo os filhos também e escolhendo aquilo que eles têm de gosto. Em algumas escolas, os itens de uso coletivo continuam inclusos na lista de material escolar. O material pessoal, os pais compram da escolha da criança, na verdade, na maioria das vezes. Aí o coletivo, a escola pede, então, um valor anual. Só que a escola também facilita para os pais que esse valor é parcelado. Aí tem pais que optam por mais ou menos parcelas. A escola fez esse... teve esse objetivo de mudar, de não pedir para os pais mandarem para oferecer um material de melhor qualidade, comprar sempre por bimestre, né? Para não deixar faltar para a escola nem para as crianças. Então, daí a escola optou por pedir o valor para os pais e aí é repassado diretamente para a tesouraria, onde a escola providencia os materiais para os alunos daí. De acordo com o PROCON de Humoarama, fica a critério dos pais a compra deste material. No entanto, o pai que se recusar a fazer essa aquisição vai estar amparado pela lei.